E agora a gente vai falar da criação da terceira vara cível que aconteceu na última segunda-feira. Eu vou receber para isso aqui a juíza Maíra Moreto, que já está ao vivo aqui no estúdio do Open Notícias. Seja bem-vinda, doutora Maíra. Obrigada pela sua participação, por favor. Obrigada. Bom, doutora, mais de 20 mil processos em andamento estão acontecendo aqui em Moarama. Como foi isso que impulsionou o pedido da terceira vara cível aqui na nossa cidade? Isso, na verdade, o Moarama contava com apenas duas varas cíveis. E essas duas varas cíveis tinham um volume bastante significativo, porque esses 20 mil processos se referem só às duas varas cíveis, fora as duas varas criminais, vara de família e infância e juizados. E de acordo com o Código de Organização Judiciária, que é o que rege a estrutura do Poder Judiciário no Estado do Paraná, quando o número de ações novas no ano, excluídos determinados tipos de procedimentos mais simples, fosse superior a 800, isso justificaria a criação de uma nova vara. E no ano, eu vim para o Moarama no ano de 2009, e no ano de 2009 esse número foi extrapolado. No ano de 2010, novamente. Então, por conta disso, eu fiz um requerimento para o tribunal, que foi encaminhado ao corregidor, solicitando que fosse analisada essa possibilidade de criação da terceira vara. Aí, no ano de 2011, o corregidor esteve aqui em Moarama e entendeu que realmente era necessária essa criação. Aí, agora, no ano de 2012, o presidente do tribunal esteve presente para a cerimônia de elevação de entranse, que aconteceu no início do ano, e também deu o seu aval. Então, a aprovação dessa criação no tribunal foi bastante salary. Que bom! E quantos municípios, mais ou menos, porque não atende só o município de Moarama, quantos municípios atendem o fórum, e agora essas três varas cíveis vão... Isso, na verdade, município é a sede, que é o Moarama, município de Perobal, Douradina e Maria Helena. Então, ou seja, mais três municípios aí, que devem... todos os processos chegam até o fórum da nossa cidade. Isso. E para isso, agora com essa terceira vara cível, vai precisar de uma nova estrutura? Vai precisar de mais gente trabalhando? Como que vai ser? Na verdade, sempre que há a criação de uma vara, como ocorreu, o tribunal forma uma estrutura nova. Então, para isso, foi feita uma reforma no fórum, uma ampliação... na verdade, não uma ampliação, né? Mas foi destinado um espaço específico para funcionar essa terceira vara e foram nomeados servidores. Foram um total de cinco servidores para essa vara nova. Que já estão sendo... Já foram nomeados, já estão em trabalho. Agora, responsável pela terceira vara, você foi até agora a única candidata, como que vai ficar? É, acredito que seja eu realmente, porque dos juízes aqui de Moarama, o único que fez o requerimento para passar a atuar nessa vara fui eu. Mas a votação será na próxima segunda-feira. Tá ótimo, muito obrigada pela sua participação, doutora Mayra. Obrigada. Uma boa tarde para você, um bom trabalho. Tchau, tchau.